Carlinhos? Sim, Dona Paula. Por favor, o Daniel já chegou? Desculpa, Dona Paula, é que eu tava entregando mensagem nos quartos. Eu fiquei um tempo fora do saguão, eu não vi. Sei. Paula! O que que você tá fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Por que você saiu do quarto? Ué, não aconteceu nada, mas por que que eu não poderia estar aqui? Por que que eu tenho que ficar no quarto? Aliás, que quarto? O seu quarto, claro. É que eu pensei que você ainda estivesse de repouso. Pelo menos, não assim, saindo sozinha, vindo até o do Vivier. É que eu encontro sempre o Daniel aqui. Ele me disse que você estava saindo um pouco de casa. Principalmente pra um lugar assim, mais longe e ainda mais sozinha. Mas eu estou vendo que você está muito bem, Paula, muito bem. O Daniel deve ter exagerado na preocupação. Não, ele não exagerou não, Ana Luiza. Eu ainda me sinto bastante abatida, bastante insegura, com medo de tudo. Mas hoje eu tomei coragem. Porque eu queria muito conversar com o Daniel, sabe? Eu sinto muito a falta dele. Mesmo assim, no dia a dia, quando ele sai pra trabalhar. E você não quer tomar um cafezinho assim? Colocamos a nossa conversa em dia? Seria um prazer. Você pode ir na frente, Paula? Eu vou deixar um recado pra arrumadeira do meu quarto. Encontro você já já. Tá ótimo. Como vai, Gilda? Tudo bem, dona Ana Luiza. É, você pode fazer uma ligação pro meu quarto? Claro, com prazer. Um minuto só. Suíte da dona Ana Luiza? Um instante, por favor. Obrigada. Alô, Daniel. Sou eu, Ana Luiza. A Thaís está aqui. Ela veio procurar você. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar a Thaís pra tomar um café. Assim dá tempo de você sair do meu quarto e ir pro seu escritório. Está bem, eu vou fazer isso. Pode entrar. Oi. 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 Não é? Eu achei que não tinha mais roupa sua aqui em casa. Não, não. Você quer da Paula. O que você pretende fazer com as roupas dela? Doar pro bazar? Você desculpa, mas eu não posso comentar isso com você. Não é falta de confiança, mãe. É que quanto menos você souber, melhor pra você, tá? Tá. Eu já tinha notado mesmo um certo mistério no ar, não é? Essas suas conversas secretas com o Daniel, esse seu rostinho tenso, agora as roupas da Paula. Mas sabe o que é importante? É que eu confio em você. E qualquer coisa que você precisar, qualquer hora, eu tô aqui, pra você. Vamos mudar de assunto. E a vida continuou? Como é que vai? Ai, mais ou menos. Ele não consegue disfarçar a decepção. Sabia que eu não tô grávida. Também fiquei derrotada. Pelo amor de Deus, filha, eu já te pedi tanto pra parar com essa ansiedade. Devo estar com algum problema. Não é possível. Eu até já marquei uma consulta com o Dr. Márcio. Lembra o Dr. Márcio que cuidou de mim quando eu engravidei do Matheus? Eu devo ter algum problema. Poxa, o Antenor casou comigo. Cheio de planos pra fazer uma família. Me escolheu pra ser a mãe dos filhos dele e agora eu não consigo engravidar. E que mulher ia conseguir debaixo de tanta pressão? Filha! Ô Lucinha, parece que você não pensa em outra coisa. Que você só tá focada no minuto, no momento. No dia em que você vai pegar um atestado na mão e vai poder gritar pro Antenor. Olha aqui, tá vendo? Estou grávida. Eu sou capaz de te dar um filho como se fosse uma grande proeza. Como se você já não tivesse o Matheus pra atestar a sua fertilidade. Ué? É só nisso que o Antenor pensa? E você? As tuas qualidades, que são tantas. Você como mulher. Você como companheira. Você como amante. Como cúmplice. O Antenor não se interessa por essas coisas, não? Me diz uma coisa. Ele também vai ao médico? Você nem tá passando pela cabeça dele, mãe. Ora e por que não? Ele não é humano também?